Bom dia, esta é mais uma edição do Marketing Mania Talks. É a segunda nota que eu vou dedicar a um tema que considero de elevada relevância para o marketing. Chamei esta intervenção o Marketing 5.0, Estádio da Humanização e da Integração Digital. A meu entender, passada que tenha sido a introdução do digital em toda a vida pessoal, societária e empresarial, vivemos numa transição para o novo estádio do marketing que classifico ou que designo por marketing 5.0. Momentos de disrupção são sempre ótimos para mudança. Não só àquela mudança que se é forçada pelas circunstâncias, mas também à oportunidade que daí decorre de um esforço de readaptação às novas realidades. Será este um momento ideal e acelerador porque, de alguma pausa, de alguma maneira, ou pelo menos alguma atenuação da vida profissional, pelo menos para alguns elementos da sociedade. Momento acelerador na prática devido às circunstâncias e ao aprender de uma nova forma de trabalhar, com a utilização dos meios digitais e também para os teóricos de reflexão, análise e produção de novos esquemas conceptuais. A experiência anterior, agora acelerada, empurrada pela realidade e pela necessidade de cada vez mais estarmos online, quer em termos de trabalho, quer em termos pessoais. Neste ambiente, volta-se a colocar a questão da integração, pelo menos comunicacional e relacional, online e offline, entre as marcas e as pessoas, consumidores ou, preferivelmente, os cidadãos. Nos períodos de transição, por definição, coabitam métodos anteriores de trabalho com novos métodos. No caso do marketing e da gestão de marcas, as estratégias e os meios offline coexistem com as novas estratégias e meios online, não decorrendo daí que, nestes períodos, estejam totalmente integrados. Sabemos que algumas empresas dispõem de unidades orgânicas distintas na área do marketing e da comunicação, dependentes de diversos responsáveis. Nem sempre as exenças de comunicação e publicidade, por outro lado, as têm igualmente integradas. Como consequência, não há, por vezes, um total alinhamento e coerência entre as diversas estratégias online e offline. Diria que, na base, esta questão estaria erradamente colocada, visto que uma empresa, uma marca, tem de ter uma abordagem integrada do mercado, uma definição estratégica integrada dos seus clientes. Mas, conceptualmente, é uma coisa, a realidade é outra. Muitas vezes é referido, o cliente é uno. Não há uma pessoa online e uma pessoa offline. Ao relacionar-se com uma marca, o consumidor tem uma percepção integrada dessa relação e espera a total coerência entre a interação, qualquer que seja, com o tipo de canal que está a utilizar. Se no campo empresarial não se assiste ainda a total integração, também o campo académico, científico ou pedagógico não produziu ainda uma visão integrada que possa dar suporte à definição de um novo ou novos modelos de planeamento estratégico de marketing e do novo modelo necessário para a gestão operacional desse mesmo marketing e da comunicação integrada. Neste último campo, algumas contribuições importantes relevam da importância dos tradicionais 4Ps do Marketing Mix Product, Price, Promotion, Place para o novo paradigma dos 4Es. Experience, o primado da Customer Experience sobre o produto Exchange, a noção de valor para o cliente mais importante que o próprio preço o Engagement ou Evangelism, os clientes como principais influenciadores e Everywhere, isto é, o acesso em qualquer lugar e em qualquer circunstância. Novas situações requerem novas soluções. Não estamos perante uma nova situação, excluindo agora por uma questão pedagógica a questão presente de crise pandémica, mas sim perante uma dinâmica permanente de comportamentos, de mudanças ambientais constantes, de evoluções tecnológicas exponenciais, de um mundo VUCA, ou VICA em português, cada vez mais acentuado. Quero isto dizer, isto é um acrónimo de um mundo com grande volatilidade, iludado a incerteza, complexidade e ambiguidade. O tema não é novo. Profissionais e académicos conhecem, contudo, muito trabalho existe pela frente. Diversas contribuições académicas, diversos papers divulgam as novas técnicas, os novos instrumentos, os novos approach aos clientes. Contudo, em meu entender, a total integração passa pela iminência de uma nova etapa do marketing que, obedecendo a anterior terminologia do professor Filipe Kotler, eu chamaria de marketing 5.0. Recordo, Kotler designa marketing 3.0, aquele em que o mesmo se concentra no ser humano, marketing 4.0, aquele que se confronta com o início das transformações trazidas pelo digital e pelo primado do conteúdo em relação ao mercado. É uma fase fortemente impactada pelo aparecimento do Google, com todas as suas implicações, e pelas redes sociais. E o que é o marketing 5.0? Em síntese, em sete pontos. Primeiro, integração online-offline. O marketing é que não há separação online e offline, mas tão só uma nova perspetiva estratégica e relacional com o cliente e com o mercado. Uma fase totalmente blended, na qual o cidadão é visto como uma entidade una, nas suas múltiplas facetas, pessoal, profissional e relacional. Segundo, segmentação digital. A era da segmentação digital, do targeting, do retargeting e da antropologia digital. Terceiro, os conteúdos dirigidos. Disseminação de conteúdos que vão diretamente de encontro aos interesses e às necessidades dos clientes. Ponto 4, consumidor não, pessoa. Onde o consumidor é encarado como pessoa e não unicamente na sua vertente de consumo ou noutra qualquer vertente. Portanto, é encarado numa vertente holística. Ponto 5, experiências relevantes. Onde o ser humano é confrontado com experiências e emoções mais fortes, considera relevantes e não intrusivas, este aspecto é importante, consequência da análise da cadeia de valor e dos pontos de contacto do cliente. Em que o marketing e a gestão de marcas têm de se confrontar com a nova era digital, mas acentuadamente também humanizada. Sexto, mudança cultural. Em que existe uma mudança cultural, consequência da qual os silos operacionais que existem nas empresas, organizados em torno de funções, departamentos, produtos, canais, limitativos da compreensão e acompanhamento holístico do cliente. Em que tudo isto tenha sido, de alguma forma, derrubado ou pelo menos atenuado. Sétimo, novo modelo de funcionamento. Em que as empresas se organizam com base em modelos de funcionamento interdisciplinar, interdepartamental e interfuncional. Oitavo, produção teórica de marketing. Em que a produção teórica de marketing é o reflexo do estudo e análise contínua e conjunta dos analistas de dados, dos marketers, dos psicólogos, dos sociólogos, dos neurocientistas, diante outros. Diria, não o mundo digitalização do processo e da economia, mas o mundo em que já se processou a transformação digital na sua plenitude, isto tem aspectos culturais muito importantes, de grande parte ou da totalidade das empresas, em que haja uma nova perspetiva trazida pelo digital, ou, digamos, facilitada pelo digital, de compreensão e abordagem do comportamento das pessoas. As marcas terão de continuar neste estádio a, primeiro, humanização, acentuar a sua vertente de humanização, de aproximação, não ao consumidor, mas à pessoa. Segundo, próximas do cliente. Compreender antecipadamente as necessidades, pelo acompanhamento da jornada relacional integrada do cliente ou do potencial cliente. Terceiro, base do modelo de negócio. Constituir a marca, a base dos modelos de negócio das empresas, que as lançam e gerem. Isto tem impactos em termos organizativos, em termos relacionais, em termos de prestação de serviços ao cliente. Quarto, confiança. Desenvolver um capital de confiança, transmitindo tranquilidade e segurança. Quinto, transparência. Interagir com total transparência. Na comunicação, na relação. Sexto, proatividade nas respostas. Dar resposta antetempada às manifestações demonstradas pelos clientes numa dada relação. Sétimo, provoquem mudança e reduzam fricção. Provocar a mudança através do valor que aportam e reduzam ao máximo as fricções que existam no relacionamento entre o cliente, a empresa e a marca. Oitavo, experiências fortes. A procura da solução experiencial que surpreenda fortemente o cliente. E marcadamente, claro. Ponto, nono e último, centrado no ser humano. Prevalência de um marketing que pensa de fora para dentro, quer dizer que verdadeiramente se centra na pessoa. E recuando, imagine e coquerir, em conjunto com ela, as melhores soluções de que ela necessita. Enfim, diria uma solução a uma situação que chamaria de cumprir marketing. Do cumprir marketing. Isto é, tornar o ser humano centro efetivo da criação e desenvolvimento dos negócios, das marcas, dos produtos, justificando na prática a essência que esta ciência se propôs desde a sua criação. Um marketing verdadeiramente human to human. Muito obrigado e até um próximo Marketing Mania Talks.